depois de caraivar pelo vilarejo mais antigo do nosso país chegou a hora de encarar as estradas baiana rumo ao novo destino e nesse vídeo vamos mostrar um pouco da vida real no motorhome e pra começar já com um perrengue 30 minutos depois de pegar a estrada sete horas da manhã partindo de eu nápoles já estou suando aqui ó tá um calorzaço aqui na bahia pra quem acompanhou a gente passou uma temporada a viajando pelas praias baianas aí desde o natal e itacaré depois foi para atingir para passar para realizar um sonho que é foi o universo paralelo com sete dias oito dias na verdade de festa eletrônica depois a gente foi pra maraú barra grande e agora itacaré uma semaninha cara foi incrível mas a gente está indo para a vitória hoje o dia vai ser de estrada total e a gente vai mostrar pra você pra vocês como vai ser nossa jornada até lá aliás como eu alertei anteriormente a gente vai começar a mostrar mais a nossa rotina aqui dentro da van o rafa tá lá fora abastecendo o carro diz eu tá sete e doze uma facada e se embora na raça embora bora 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 fazendo os últimos ajustes aqui colocando água abastecendo e bora lá falou gente a gente vai mostrar o caminho pra vocês tem uma surpresinha lá em vitória nos esperando a gente vai mostrar aqui no canal e tudo parecia muito bem até que um congestionamento aqui parece uma carreta tombou lá na frente vou mostrar pra vocês como tá aqui só tem um caminhão porque parece que o tombamento aconteceu lá embaixo e aqui ó e aqui ó tá tudo parado vou passar esses caminhão aqui pra mostrar pra vocês e aí e aí e aí os carros parados aqui aqui só para esse porque todo mundo tá subindo tá falando que lá embaixo não tá passando e o rato ali ó e bora fazer uma comidinha daqui a pouco e ela vai passar um um cafezinho primeiro e se demorar mais tempo aqui aí a gente vai fazer uma macarronada olha a sujeira que tá o carro depois do festival é isso aqui e embora embora não vou aguardar o bar tá parado lá mesmo lá lá parece que a tola caminhão aí fica parado ele falou que tem uma entrada à esquerda ali ó aqui aqui mas tá tudo parado aqui também tá parado tá essa daqui ó tá bem consegue ver aí eu é uma estrada de terra aqui ó tá bem tem um cafezal tá tudo parado também parece que tá né é parece que tô ouvindo e aí lá é então é teixeira não pega aqui não é ó sai sentido Guarani desce Prado até lá embaixo não é isso tá e vai aqui ó cobaça lá tem dois caminhos você consegue ser em poço da mata se não tá 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 e aí pega uma dessas ali antes de caravelas para subir isso beleza valeu o campeão acabou de dar uma força aqui para a gente falou que tem um caminho alternativo e então vamos seguir porque aqui é capaz de ficar uma hora mais ou menos só explicou que choveu aqui aqui nessa na na BR-101 aqui né lá choveu e lá embaixo tem um lugar que os caminhões estão atolando então como nosso carro é muito baixo a gente não vai correr o risco também então a gente vai fazer um desvio agora pegar um novo caminho só vamos essa brincadeira poderia durar horas e o rafa ficaria ainda mais pé da vida então a decisão foi fazer um desvio gigante da BR-101 em Itamaraju até Prado depois Barra de Caravelas até pegar a 101 novamente na altura do Posto da Mata e só nesse rolê aí já foram mais de 100 quilômetros a estrada foi uma das piores que já pegamos e na altura de Alcobaça um parceiro de estrada nos tranquilizou dizendo que depois de Caravelas a estrada melhoraria é aquela tipo com terra né exato dá para você andar um pedaço bom até você sair no trevo que tem aqui ó você sai no trevo que tem aqui tá você pega direito e ali você pode sentar o palco que a estrada tá ótima eu vi aqui como é seu nome Gilson ô Gilson obrigado cara dá um alô aí para os seguidores depois do Gilson nos tranquilizar seguimos rumo ao Espírito Santo curtindo os personagens da estrada cruzando os rios que limitam as cidades e estados curtindo o pôr do sol e finalmente chegamos onde almejávamos para esse dia bom dia e depois esse rolezaço que vocês viram aí da Bahia até o Espírito Santo a gente acordou numa cidadezinha aqui chamado Serra muito perto de Vitória porque daqui a pouquinho a gente vai ter um encontrinho surpresa aqui de alguém que já já faz parte já desse canal já apareceram algumas vezes mas a gente vai mostrar vai fazer um suspensinho aí olha quem tá aqui na função salve gente e se você acha que a vida é só isso é não isso aqui é a vida real dentro da van depois de todos esses dias aí de estrada aproveitando esses destinos paradisíacos é hora de lavar toda essa roupa procurar uma lavanderia express hoje aqui e aí a gente lava todas essas roupas lava a roupa de cama hora de organizar a casinha para poder sempre deixar um tinindo aí né arrumadinha pra gente ter conforto aqui dentro então tem rotina na casinha assim tem tarefa na casinha assim não é só esse paraíso de destinos aí não deixa eu mostrar se eu mostrar uma coisa aqui para vocês ó caminha também desarrumada ainda a gente tá preparando uma malinha porque dessa vez por causa dessa visita a gente vai ficar no Airbnb então essa baguncinha aqui quando chegar em Vitória a gente vai levar para uma lavanderia aliás essa é uma ótima dica né Rádio se você não segue mais tempo vocês sabem que a gente sim fica em hotel esporadicamente a gente aproveita para descansar alguns parceiros trabalhar mas na maioria das vezes a gente opta por Airbnb porque é no Airbnb que a gente consegue lavar tudo inclusive tem Airbnb que tem a máquina e não precisa nem ir lá na lavanderia express mas Airbnb você consegue cozinhar você tem apoio para poder colocar água na van limpar a van fazer faxina na van então assim o Airbnb atende muito mais nós do que o hotel por causa dessa vida nômade deslocamento então a logística é muito mais prática no Airbnb mostrar onde a gente dormiu essa noite já tem um caminhão ali então já 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 dá para saber que a gente dormiu em lugares de caminhão ó dormiu num posto que o pessoal brinca que fala que é a segunda casa dos vanlifers né da galera que tem motorhome a nossa não é não não gosta muito não é só quando precisa mesmo que a gente fica a gente tem várias estratégias de dormir próximo de hotel dentro de hotel é a gente o posto para gente é um apoio quando realmente é necessário quando a gente está muito cansado levou muito tempo de viagem mas não é nosso lugar preferido não é não aqui tá esse posto aqui a galera atrás desses pneus aqui é onde os caminhoneiros dormem só que a gente conversou com o pessoal dessa churrascaria aqui e perguntou para eles a gente podia dormir aqui deixa eu ver se tem um amiguinho aqui que a gente brincou com os cachorrinhos aqui a tá dormindo vou mostrar para vocês a gente brincou com esse sorriso risonho aqui aí por assim ao pegar a estrada mais uma abordagem das boas cara a gente vai pegar minha sogra no no aeroporto tá chegando e esse cara nos convidou para passar o dia num iate mas vai ficar para a próxima vez afinal a prioridade era lavar as roupas e ir para o aeroporto para o nosso encontrinho do dia terceira é uma tentativa agora deu tinha um chinês dormindo lá e as roupas dele pronta eu cutuquei ele deu certo bora lá só que a gente vai ter que se dividir então eu vou ficar aqui enquanto o rafala vai lá buscar a mãe dele então vou deixar essa gopro com ele porque ele vai até lá vai registrar isso enquanto eu fico aqui Bora lá E aí E aí E aí E olha quem chegou antes que eu nem me viu ainda mas eu tô falando para ela não é coitadinha Olá tudo bem ela não a primeira vez que ela andou de avião não sabia nada porque fica atrás de mim que salve salve meus pepes direto de Guarapari vocês acabaram de ver nas cenas anteriores encontro do Rafa com a mãe dele eu tive que ficar na lavanderia cuidando das roupas lá deixa eu mostrar aqui ó quem tá aqui prontinha que a gente vai fazer agora passear de barco é vamos fazer uma não é lancha é um catamaru se eu não me engano o nome daquilo ali a gente vai conhecer as praias aqui do centro com a tia Maria e com o Rafa que foi lá no motorhome tá o motorhome tá parado ali ele foi lá pegar uma uma bolsinha térmica para gente vamos lá a gente vai mostrar para vocês aí como vai ser esse passeio bom dia bom dia bom dia não vai ser hoje graças a Deus mas eu vou saber eu faço atenção eu vou ver na alegria da pessoa né ela reluta para mim mas quando vem ela vai animar esse barco inteiro então eu vou olhar para o Vinícius assim tá chegando agora o rapaz do picolé aí ó picolé marítimo vai testar aqui do lado esquerdo da embarcação o que quiser comprar um picolé que vai dar uma panadinha rápida aí ó melhor do que eu quero mais e essa foi mais uma das inúmeras vezes em que tivemos no espírito santo e só de motorhome foram duas vezes amamos com esse estado de belezas únicas no nosso país e com certeza voltaremos muitas e muitas vezes dessa vez estávamos de férias e a maior parte do tempo ficamos offline mas se você quiser conhecer Guarapari de verdade indicamos as seguintes praias praia dos namorados praia do morro praia das castanheiras as três praias e a praia de setiva E depois desse encontrinho aí a gente tá indo para um novo destino vocês vão ver no próximo episódio dá aquele like segue a gente aperta o sininho aí pra pra vocês ficarem atentos aí aos novos vídeos novas aventuras que estão por vir e aproveita que a gente viaja nas ideias e pelo mundo Falou galera